Por trás dessas paredes, vários homens cumprem penas pelos mais variados tipos de crimes. Mas é aqui, nessa parte isolada da área externa, que a vida de alguns começa a ganhar contornos cheios de esperança. Mas para isso, quem um dia já esteve numa situação difícil, hoje tem a missão de cuidar da terra, prepará-la e preservar para que a vida através dessa horta orgânica comece a florescer. O projeto dessa horta é apenas um dos vários desenvolvidos na Penitenciária de Segurança Máxima, procurador Romero Nóbrega, localizada na zona norte de Patos. A ideia começou a ser colocada em prática há cerca de dez meses, logo após a posse do novo diretor da unidade prisional, Charles Martins. E nesse período, tem mudado o cenário e a rotina desses cerca de cinco apenados envolvidos no projeto. A ressocialização no sistema prisional da Paraíba hoje é uma política de Estado. ofertada através da Secretaria de Administração Penitenciária. E isso em todas as 68 unidades prisionais de todo o Estado. Essa nossa horta está instalada há praticamente um ano. Ela já tem rendido mais de uma tonelada de hortaliças recolhidas. E é toda destinada a essa produção, ao nosso consumo interno, melhorando a comida ofertada na unidade. Seu Cícero cumpre pena há um ano pelo artigo 121 do Código Penal. Antes de parar aqui, ele trabalhava como agricultor. E foi nesse projeto que ele encontrou a possibilidade de continuar pondo em prática o seu talento com a terra e sonhar com a ressocialização quando deixar os muros da prisão. É um trabalho conjunto, né? Graças a Deus aqui, a gente trabalha a equipe aqui, limpando, plantando, capinando, plantando a horta. E é um trabalho excelente, né? Que não é só para nós que eu estou plantando. Estamos plantando para todos, né? Para todos dentro do presídio. A gente faz doação também. É um trabalho importante mesmo, de verdade. Que o presidente de uma cela, ele fica pensando, a gente fica pensando coisas. Não é pensando coisas mal, que eu não penso isso, né? Mas fica pensando na família, fica triste. Tanto trabalhando aqui, tem hora que eu penso que estou em casa no meu trabalho aqui. Trabalhando, na verdade, mas não estou, né? Mas estou feliz, estou pagando minha pena, estou trabalhando e estou preparado para sair, se Deus quiser. Quando chegar a hora, quando sair daqui e seguir minha vida, se Deus quiser. Se Deus quiser, primeiramente. Para quem desenvolve o projeto, além da satisfação de estar fazendo o que se identifica, vem também a possibilidade da redução no tempo de cumprimento da pena. Então é um trabalho que precisa ser acompanhado pela equipe de policiais penais da unidade. E para que o apenado se integre a um desses projetos, no caso esse da horta, a gente verifica toda a questão do histórico, né? Se tem alguma habilidade no tocante, é questão da agricultura. E a questão também de comportamento. Se há no histórico a questão de apresentação de alguma falta em seu histórico, né? A cada três dias de trabalho, eles têm aí um dia remido em sua pena. Na horta, é possível encontrar diversas culturas. Entre elas, o cultivo de melancia, quiabo, coentro, cebolinha, melão, alface, feijão, beterraba, pimentão, pepino, repolho, berinjela e muito mais. E o melhor, tudo orgânico. Além de fornecer a alimentação com muita qualidade para todos os apenados que aqui estão no Presídio Romero Nóbrega, esse projeto ainda cumpre um outro papel social, que é o de ajudar entidades aqui da cidade de Patos com todo o excedente das plantações que aqui estão. Sempre que sobra alguma coisa, outras pessoas de fora desse espaço acabam também sendo beneficiadas. E essa produção excedente a gente faz doações a diversas instituições da cidade de Patos. Além do que, esse trabalho está diretamente ligado, essa questão de ocupação e ressocialização aqui implantados, à manutenção da ordem e disciplina vivenciada na nossa unidade. O trabalho desenvolvido no Presídio de Patos é importante e necessário. O sistema prisional brasileiro ainda carece muito de programas de ressocialização que permitam ao apenado a possibilidade de buscar novos caminhos após deixar as unidades prisionais. A ideia desenvolvida em Patos é a prova de que o intuito de uma pena não deve ser apenas punitivo, mas deve causar uma verdadeira mudança na vida de quem, na vida, passou a percorrer caminhos nebulosos. O resultado disso é que há praticamente um ano, o Presídio Masculino de Patos não registra nenhum motim, rebelião ou qualquer incidente de grande proporção. No local onde quem entra já teve uma vida que não deu certo, buscar fazer o mínimo para que a vida ganhe novos caminhos e possibilidades é enxergar o melhor que pode haver no outro. Todos nós somos diretamente beneficiados com as hortas. Haja vista que essa produção vai para o consumo interno. Além disso, a gente tem a questão da aceitação por parte da população carcerária. Profissionalmente, até mesmo eu diria que espiritualmente, é muito gratificante a gente ver. Como eu disse a você, essa área é uma área totalmente inutilizada, ociosa. E a gente hoje vê esse verde, essa produtividade. Então é, sem dúvida, muito gratificante para todos nós. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores. Com melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.